Olá, meus queridos e minhas queridas! Legenda Adriana Zanotto 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 Número 2, se o seu foco é Sound designer Legenda Adriana Zanotto 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 eu vou ler mais um pouquinho das respostas de vocês, que eu adoro conhecer vocês aqui no meu tempinho que eu fico escondidinha mas agora eu vou anunciar principalmente pra quem tá chegando hoje pela primeira vez mas pra quem já participa toda vez que vocês vêm assistir um webinar da EBAC a gente faz um anúncio exclusivo pra vocês, é esse presentão branco aí, e esse anúncio exclusivo de hoje é um super desconto no curso de profissão Sound Designer que é o presentão branco que vem junto com o presentinho salmão ali ó, dois brindes pra terminar a sua carreira, então se você aproveitar nosso desconto e comprar o curso de profissão Sound Designer hoje, você ganha o presente salmão junto, é dois presentinhos, já vem coladinho uma caixona com duas dentro e aí tem um outro curso que é o presente azul, que a EBAC também tá oferecendo de presente pra vocês esse totalmente gratuito, porque ele não tá vinculado à compra de outro curso da EBAC também, e aí um último presente lilásinho lá embaixo que é o que eu vou colocar no chat pra vocês amanhã no final do evento então eu vou falar sobre tudo isso um pouquinho mais durante toda a noite de hoje mas quero convidar você pra clicar no botão embaixo da nossa tela é um botão laranja, grandão assim, escrito clique aqui e aí clicando nesse botão, o que você tá fazendo? você tá fazendo uma matrícula? Não você tá se comprometendo com alguma coisa? absolutamente nada você só tá dizendo assim, ó EBAC, eu tava lá no evento ao vivo, eu tenho direito a esse desconto aí, conta mais pra mim como é que funciona? Então a nossa equipe vai ligar pra você que você vai fazer um cadastro super pequenininho, vocês vão bater um papo, e aí de repente chegou a hora de você tomar uma decisão se você vai fazer esse curso agora se tá na hora, e geralmente tá né? Geralmente a gente vai empurrando com a barriga a gente vai procrastinando, mas geralmente tá na hora da gente fazer esse investimento na gente então fica o convite, clica no botão marca esse papo com a nossa equipe porque você tem direito a esse desconto que a gente tá anunciando, porque você tá aqui ao vivo. E gente hoje então, como eu falei a gente tá numa maratona de três dias, que a gente convidou três convidados que são de áreas parecidas, mas eles fazem coisas um pouco diferentes. Ontem a gente falou com Marcos Moreira, que trabalha como sound designer e outras cocitas más, mas a gente tava falando um pouco do trabalho que ele vai estrear agora com um filme de animação e esse inventar sons criação musical para animação filmes e games, hoje a gente vai focar um pouco mais em games, embora o nosso convidado também tenha uma super experiência no audiovisual como um todo, com filmes e tal. Então, hoje a gente vai falar sobre como soam os jogos, a trajetória artística de Pedro Cabral, a integração de saberes e a criação e o sound design em games. E quem tá aqui pra falar com a gente é o Pedro Cabral, que é filmmaker, editor de vídeo e tutor nos cursos de After Effects e animação 2D na EBAC. Ele é formado em produção audiovisual pela FAM, migrou da área musical, onde ele atuou por dez anos como professor e musicista. Ele foi professor durante quatro anos na área de games, onde atuou na parte de produção e trilha sonora na escola Rivers. Atualmente, ele atua como filmmaker e editor de vídeo na produtora Monkey Business, freelancer e como tutor nos cursos de After Effects e animação 2D na EBAC. Pedro, querido, seja muito bem-vindo. O público já tá aqui pra te receber. E muito boa noite pra você. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Já vou ver aqui o que o pessoal te responde. A gente tem um pequeno delay, Pedro. E aí pode ser que você faça a pergunta e demore aí uns 20 segundinhos pra responder. Perfeito. Mas eu já te mando aqui. Geralmente, quando eu tô ouvindo, eles tão ouvindo também. Perfeito. Pedro, tudo bem com você? Tudo ótimo. Que massa. Gostei dessa luz aí atrás. Muito colorida. Muito legal. e quero te agradecer em primeiro lugar de você ter disponibilizado o seu tempo pra estar aqui com a gente, pra trocar essa ideia. E vou já te pedir pra você então se apresentar melhor e ficar à vontade pra você falar aí o que você já preparou pro público. Perfeito. Bom, primeiramente agradecer o convite, né? Agradeço por estar aqui hoje. Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Cabral. Eu trabalho nessa parte audiovisual de games já tem um tempinho, né? Como já apresentaram aqui. Eu trabalho tanto como filmmaker, como editor e professor na parte de sound design. Principalmente voltado pra parte de games. E também uso bastante isso na parte audiovisual. Mas hoje o nosso foco aqui vai ser nessa parte de games, né? Eu passei muito tempo estudando música, trabalhando como professor de música, atuando como musicista. E com o tempo acabei migrando pra parte audiovisual. Fui primeiro pras partes de design, depois pras partes de edição, filmagem, onde eu depois acabei caindo nas partes de 3D. E aí eu caí nesse mundo dos games, né? Foi aí então, né? Quando eu tava nesse meio que eu resolvi juntar essas duas coisas. Juntar minha paixão por música com a paixão que eu tenho pelo audiovisual em si, né? E usei isso dentro da parte de games. Com isso eu comecei a focar na parte de trilha sonora e tudo mais. Lembrando que a parte de trilha sonora a gente pode diferenciar ela tanto pela parte musical, né? Que é fazer a trilha ali, a música que vai tocar, quanto a parte de sound design, que vai ser realmente só os sons, né? Que vão estar ali. Que é o que a gente vai focar em falar um pouquinho mais hoje aqui. Mas, bom, chega de falar um pouco de mim, vamos falar aqui de sound design. sound design, né? Se você não está familiarizado com sound design, vamos começar entendendo o básico, né? Quando você vê uma obra audiovisual no geral, seja filme, jogo, o que seja, sempre vai ter aquela ambientação que vai te situar ali dentro, vai te emergir ali. E isso é muito importante, né? Às vezes, você assiste e passa batido, o que é bom para o sound design, né? Se você fez um som e passou batido, você não reclamou, aquilo está ótimo. Assim como também tem aqueles sons que te marcam muito. Como, sei lá, por exemplo, um sabre de luz em Star Wars. É um som que gravou na mente das pessoas e não saiu por anos, décadas. E isso é muito importante, principalmente nos jogos. Por quê? Porque o jogo, você está ali, você é o personagem. Você tem que entrar dentro do jogo, você tem que emergir ali e para isso, o som é muito importante. Então, focando nessa parte de sound design para jogos, primeiro a gente tem que entender uma pequena diferença que é muito importante. Quando a gente fala de sound design dentro do audiovisual para um filme, uma série, um curto, o que seja, a gente vai ter um sound design que é linear. Quando a gente está falando de jogos, nós vamos ter um sound design dinâmico. E qual que é essa diferença entre os dois? Linear por quê? Porque o filme ele está ali, ele já foi gravado, ele já foi editado, ele está reto. O ator vai fazer aquilo e você sabe. Então, você vai fazer ali, picotar o som e colocar. No jogo, não. O personagem, ele pode ir para a direita, ele pode ir para a esquerda, ele pode pular, agachar, bater três vezes no mesmo lugar. Então, o som tem que entender isso. Então, é muito importante criar esse som dinâmico, um som que vai variar. Ele vai correr rápido, ele vai correr devagar. como é que ele vai se comportar naquela cena. Então, é aí que entra esse pequeno ponto inicial que já vai diferenciar o seu foco. Mas, então, vamos lá. Eu vou comentar com vocês um pouquinho de como que é esse processo desde o seu começo até a parte que você vai entregar ali o seu trabalho. geralmente, primeiro você vai ter um escopo do que você vai fazer. Então, vamos supor, geralmente uma equipe de um jogo, você não vai trabalhar um sound design só para o jogo inteiro, porque é muita coisa. Então, geralmente você vai ter uma galera que vai trabalhar na parte de ambientação. O que seria uma ambientação de sound design? É o ambiente geral. Imagina que você está numa cena que é um bar, uma taverna medieval. Você vai ter as pessoas conversando em volta, você vai ter o cara servindo drinks, você vai ter alguém tocando uma música, talvez, você vai ter pessoas andando, você vai ter vários sons de passo. Então, toda essa ambientação é o ambiente do jogo. Você vai ter o som do personagem principal, que é o seu personagem ali, que vai ter o som dele desde voz, ao som do caminhar dele, ao som dos movimentos dele, das ações que ele faz. E você vai ter o som dos NPCs também, que vai ser bem próximo ao seu personagem principal, porém, eles não vão ter tanto destaque. Você tendo ali em mente o que você vai fazer já ao seu escopo inicial, você vai começar a fazer esse trabalho. E aí existem vários pontos. É interessante, porque geralmente o jogo, a gente pode, dependendo do orçamento do jogo, os jogos AAA, que são mais elaborados, você consegue ter um som mais elaborado. Os que são menos, você vai ter menos, porque, por incrível que pareça, o som pesa muito dentro de um jogo. Então, isso é um fator muito determinante para você saber quão rico vai ser essa ambientação do personagem, no geral, como que vai ser, né? E, com isso também, você tem que entender determinados pontos. por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo, eu falei uma taverna. Uma taverna, um lugar talvez um pouco mais fechado. Como que esses sons vão se comportar lá dentro? Eles vão propagar muito? Eles não vão propagar muito? Vai entrar num estudo já mais de reverbs e delays? É para você entender. Parece que não, mas é importante um sound design também conhecer como é que o som se propaga com determinados objetos. se você está numa sala fechada feita de metal, ela não vai ter o mesmo som que uma sala fechada feita de madeira. Então, feito todo esse checklist, você entra na parte de começar a produzir esses sons. Hoje em dia, no mercado, você tem duas opções, né? A opção de banco de áudio. Existem diversos bancos de áudio já prontos que o pessoal compra e aí você pega eles. e você pode gravar. Obviamente, gravar sempre é um custo mais elevado porque você vai depender de artistas de fóleis, você tem que arrumar um estúdio e produzir tudo isso. Existem algumas opções de gravar que você consegue fazer até mesmo na sua casa ou num estúdio menor, dependendo do que você tem que gravar, óbvio, e do equipamento que você tem. E mesmo que você pegue os bancos, né? É uma coisa que fica muito comum, né? O pessoal pergunta, mas se eu usar banco, o som não vai se repetir várias vezes? Meu som não vai ser parecido com o do outro? É um risco, sim. Mas você pode modificar aquele som para que ele tenha uma cara nova. Porque, apesar de você usar um som, ele nunca é uma linha reta na hora de você trabalhar ele para inserir ele no jogo. Geralmente, eles são várias camadas, né? Então, vamos supor que você vai fazer uma cena, já vou mostrar uma para vocês aqui bem rapidinho, de um personagem andando. Esse personagem, ele vai variar o som do passo dele, de onde ele está pisando, o que ele está vestindo, qual é o peso dele, porque tudo isso muda, né? Como que ele está, ele está se movimentando com mais raiva, com menos raiva, então ele está pisando forte, que está pisando fraco. Tudo isso entra dentro dessa hora de você fazer essa variação. Então, você pode pegar o banco pronto, fazer várias misturas para chegar no seu resultado. Ou gravar. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, como eu acabei de citar, deixa eu compartilhar a tela, o que seria mais ou menos essa primeira etapa, essa primeira fase. Eu coloquei aqui dois exemplos. Deixa eu só fazer um check aqui se está dando para eu ouvir bem. Vamos ver aqui. Tá, ok. Faz de novo, Pedro. Baixinho. Tá, está um pouquinho baixinho aqui, mas eu vou deixar assim. Então, aqui, eu tenho, por exemplo, um personagem aqui no campo, ao invés de botar ele em game para não ter muito problema aqui na hora de transmitir para vocês, peguei só um pedacinho dele andando aqui, é um cavaleiro, como dá para notar, andando num gramado. E aqui eu tenho um outro exemplo, que é um rapaz com a roupa de corrida andando num chão já mais arenoso, terroso. Então, aqui vocês podem ver que para mover, só para o som, aqui eu só fiz o som do caminhar do personagem. Então, a gente não tem mais nenhuma outra coisa, não tem ambiência, não tem outros elementos, é só o som do caminhar. se vocês perceberem, o som dele vai muito além de talvez só o som do passo tocando ao chão. Eu vou isolar uma faixa de áudio aqui. Esse é o som dos passos pisando na grama. Se eu isolar a segunda camada de áudio, bem baixinho. O que é o quê? É aquela cota de malha que fica por debaixo da armadura do cavaleiro, balançando e tilintando. E por último, aqui a gente tem as placas da armadura mesmo. então são três combinações para dar um resultado. Isso aqui, obviamente, a gente está trabalhando num foco parado. Como eu falei, quando a gente entra em games, você tem que fazer várias variações daquilo para que o jogador consiga ter essa imersão. Já já a gente vai entrar com como é que isso é feito. mas então a primeira etapa seria você ter esse escopo e você trabalhar em cima de como você vai moldar esse som. Nesse segundo exemplo, mesma coisa, um cara caminhando, só que aqui eu mudei a situação, mudamos o terreno que ele está pisando, a roupa, peso. Então, eu vou dar um play aqui. Se a gente isolar nossa primeira pista aqui, que é só o passo, a gente tem o som dele pisando na areia ali, no chão de terra. A segunda já é o quê? Já é o ranger do couro da roupa dele. Aí, por exemplo, aqui eu fiz uma mistura já de coisas que eu peguei de banco, por exemplo, o passo foi pegado de um banco. O ranger do couro, eu peguei a minha jaqueta e apertei no microfone para ela sair aqui. Então, dá para ir brincando com essas ideias, você não precisa necessariamente ou só usar banco ou só gravar, vai da criatividade ali de usar na hora. E por último aqui, só para dar um pequeno toque, como ele está com esse capacete fechado, um som dele respirando abafado. Bem sutil aqui, porque está distante. E aí, a combinação. Então, todo esse processo é montado no começo, então aqui a gente usou esse exemplo do personagem caminhando. Você vai elaborar, vai montar todo ele. Isso aqui que é um personagem básico, por exemplo, se eu voltasse nesse cavaleiro e vamos supor que esse cavaleiro tivesse uma espada na cintura, faria o som da espada balançando, se chocando com o metal. Quando a gente faz essa etapa, a gente começa então a separar esses áudios para enviar. E a gente separa movimento por movimento. É trabalhoso? É. Mas para games acaba tendo que ser assim. Então, como aqui vocês podem ver uma pista reta, se eu for exportar isso para a gente usar no game, eu teria que exportar, por exemplo, aqui o passo, cada passo separadinho, um diferente do outro e fazer várias pistas de áudio. aqui vocês estão vendo é a tela do Premiere mesmo, que é mais para poder exemplificar para vocês, mas geralmente a gente usa uma DAW, que é uma Digital Audio Workstation, diversas por aí no mercado, que você pode estar usando para fazer isso. tendo elaborado essa parte, aí a gente passa para a parte de como isso vai entrar num jogo. É aí que entra a parte mais complicada. Até uma determinada época, você já passava esses sons direto para o programador, o programador ia jogar lá na engine dele e aí, boa sorte para ele e muitas vezes o sound design ia ficar sentado do lado dele ali às vezes, tipo, é assim, tem que ser, não é assado, hoje existem as MediaWars. As MediaWars são, como o próprio nome diz, uma ponte entre a parte de som com a parte da engine, que vai rodar aquele jogo. Eu vou mostrar uma aqui para vocês. Deixa eu parar esse compartilhamento e colocar outro. Aqui. Deixa eu abrir uma aqui. Então, essa aqui que vocês estão vendo é o F-Mod. Ele é uma das MediaWars que tem no mercado. Um dos mais comuns é ele e o WISE, que é outra MediaWare muito utilizada. Principalmente para quem trabalha com Unreal ou com a Unity. Mas então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo, nessa telinha, é uma tela de um efeito de sonoro de um carro. Aí, como eu falei, você depende muito do que o jogador vai fazer. se o jogador vai ligar esse carro, vai acelerar esse carro, vai andar devagar, vai andar a 180 km por hora, você não tem como você adivinhar. O jogador que manda. Então, aqui a gente cria variações que vão corresponder aos códigos que estão lá na parte da Engine. A par do código fica com o programador, mas aqui você consegue alinhar o som da forma que você gostaria que ele fosse. Então, por exemplo, aqui, talvez esse aqui soa um pouquinho alto. Vamos ver. Tá dando pra ouvir? Tá. Então, aqui, o carro começou a acelerar. Começou a ligar o motor. Eu vou começar a subir esse valor aqui em cima, que é o valor de rotação por minuto desse carro. Vou ligar. Vai acelerando. Me desliguei. Então, você consegue mandar pra parte de programação já o seu som da forma que você gostaria que ele fosse e de uma forma que o jogador vai entender aquilo. Esse aqui, como vocês podem ver, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze tipos de sons pra gerar um efeito do motor do carro, ali, o som do carro que vai ter numa cena. Aí, vamos pegar um outro aqui, que já usa uma dinâmica um pouquinho diferente. Os passos, por exemplo, como a gente separou ali que eu mostrei o outro. Aqui, por exemplo, a gente tem o som dos passos numa grama. Como vocês podem ver, eu tenho uma pista separada da outra, tipo, um som, um passo tá numa, um passo tá na outra, e o outro passo tá na outra. Nós temos três sons, cada som com uma porcentagem de variação. Então, conforme o jogador vai andando, ele vai dando uma variação de uma hora pode tocar um som, uma hora pode tocar outro. Então, a gente gera essa variação dentro do som. Então, são esses três estágios, você faz o estágio do escopo do personagem ou da cena que você vai fazer, faz a parte de composição de camadas delas, faz as gravações que você precisa fazer, e depois você vai passar tudo isso bem picotadinho pra dentro da Midware, onde você vai montar e reorganizar como você sabe que aquilo vai trabalhar no jogo. E as possibilidades são grandes aqui, porque você pode tanto variar como você pode ver, eu tenho aqui a linha de footsteps, de passos, numa tomada só, a gente tem carpete, grama e chão de madeira. Mas, eu não teria que fazer separado, não, porque é a mesma coisa, consigo trabalhar ele em códigos e mudar de uma forma em que quando o jogador reconhecer a textura de madeira no código, entrar naquele trigger, ele muda pro código de madeira. quando ele pisar na grama, na textura de grama, vai pra grama. Então, acaba sendo essa junção entre eles e entre outras diversas possibilidades que você tem aqui dentro de um software desse pra trabalhar. E aí, a gente entra nos pontos mais técnicos, né? Então, se a gente já gravou tudo isso, colocou aqui, a gente tem que começar a entender agora como que isso vai afetar o jogador. Então, por exemplo, se o jogo é em terceira pessoa, a forma que você vai criar essa ambientação é um pouco diferente. Por mais que ele esteja ali em terceira pessoa, você está vendo o seu personagem, você sabe que o som que está indo em volta dele, quando você botar, por exemplo, no headset pra jogar ou alguma coisa, não tem que ser tão preciso quanto um jogo em primeira pessoa, em que você, em teoria, é o seu personagem. tudo isso vai afetar desde o que está à sua volta, desde o que está acontecendo com o próprio personagem em si. E isso é muito importante, porque o som, quando você ambienta ele bem, quando você constrói ele bem, não só você emerge dentro do jogo, como você também consegue se situar dentro do jogo. é importante falar assim, que nem aquelas pessoas que jogam aqueles speedruns de olhos fechados, você fala, como é que o cara está jogando de olho fechado? Por causa do som, porque ele já sabe pelo som que parte do jogo que ele está, o que ele está fazendo, o que está acontecendo ou não, então é muito importante que você consiga passar isso para o jogador, que ele consiga fechar o olho e se situar onde ele está no jogo. É extremamente crucial essa parte. bom, isso aqui é a parte mais técnica que eu queria aqui falar com vocês. Aqui temos outras opções de ambientação também, que a gente também pode criar variações. A cada play ele muda. E aí, entrando até um pouquinho na parte de música, isso também pode se aplicar à música. Então, eu vou abrir uma aqui. Então, por exemplo, eu posso jogar a trilha sonora musical aqui dentro e fazer com que ela tenha momentos específicos em que ela vai variar. Aqui, ela entrou num loop de start. Aí, o jogador foi lá e apertou start. e aí ele entra na outra parte. E aí ele volta e fica em loop. Então, você consegue modelar o som da forma que você quer que o jogador entenda daquela forma que você pensou, mas que ele também consiga fazer isso livre ali. Qualquer coisa que ele fizer não vai estragar a experiência para ele. é isso. Nossa, Pedro, um universo novo se abre para mim. Uma atriz, imagina, já estou imaginando fazer um game como atriz. Que conteúdo incrível e que legal você trazer o software e abrir e mostrar um pouquinho de como você executa, porque acho que traz muito para materialidade, né? Galera visualizando mesmo. Não sei se todo mundo está habituado a trabalhar com games aqui. Coloca aí no chat, gente, quem de vocês aí já trabalha diretamente com games? O Agnaldo escreveu aqui agora, estou adorando. E acho que traz essa materialidade mesmo. Deixa eu ver. Muito bom, o Yuri Santos escreveu, Melissa também escreveu aqui, estou adorando. E Pedro, dessas, o Ernesto perguntou aqui qual a doll que você usa e eu queria também te perguntar se você indica para a galera alguma que seja gratuita. Ó, eu atualmente eu uso uma doll que se chama Studio One. Gratuita? Complicado. Geralmente acabo recomendando a do Reaper, porque eles são gratuitos, eles são e não são gratuitos, eles são gratuitos, mas eles sempre deixam a barrinha aberta lá para você, se você quiser contribuir e tudo mais com o trabalho deles. Só que o Reaper, para a parte de Sound Design, eu acho que ele é bom, ele não é muito interessante se você for mexer com a parte de música, eu acho que ele acaba te atrapalhando um pouquinho. Mas na parte de Sound Design, para começar, principalmente para estudar, funciona super bem. Maravilha, maravilha, muito obrigada pela resposta. Ô, Pedro, e a gente conversou um pouquinho antes de você, antes da gente abrir aqui para o público, conta para a gente, tem uma galera aqui que não trabalha com games, tem uma galera aqui que está estudando na IBAC também, que colocou aqui, como é que foi sua chegada no games? Você começou a estudar, você queria fazer games, ou foi uma coisa que aconteceu? Conta aí um pouquinho para a galera como é que foi isso. É como eu estava comentando antes, eu falei, eu caí de paraquedas no meio dos games, porque eu, como eu falei, eu trabalhava com música, eu era musicista, ficava só nessa parte, comecei a me aventurar no audiovisual, e nessas eu acabei conhecendo o Daniel Rivers, que também é um dos professores aqui da IBAC, e ele tem uma escola de games, e eu, além de começar a estudar com ele, comecei a trabalhar com ele. E aí eu comecei a fazer toda a parte de games de produção mesmo, 3D, como é que funciona, fui experimentando. Aí começou a bater aquela coisa de, não sou tão bom em modelar um personagem, não sou tão bom em programar. E aí eu tive, nessas, eu conheci um outro conhecido dele, do Daniel, que é o Antônio Teoli, que ele é já um, ele é compositor de trilha sonora para games, há muitos anos, excelentíssimo o trabalho dele. E eu conheci o trabalho dele e falei, nossa, realmente eu posso juntar as duas coisas. E foi aí que eu comecei a estudar mais a fundo e cair dentro desse universo, né? Então eu comecei a fazer tanto trabalhos para audiovisual em geral, quanto para games. Entendi, que maravilhoso, Pedro. Então é uma, é uma, é uma dica de carreira, assim, mesmo que você não tenha aí tido um interesse inicial, tenha jogado todos os games do mundo, se você está curtindo esse bate-papo aqui com o Pedro, surgiu uma curiosidade, né? De repente é uma área possível sim, porque é uma área que está, uma área que não para de crescer, né, Pedro? Como é que é o mercado para games? O game está cada vez maior, né? Ele sempre tem um aumento grande, porque vai aumentando as plataformas, né? Até então, você focava nos games apenas em consoles. Hoje, você tem um celular com um game mega elaborado. Obviamente, o som, o som design para um mobile, né, que é um jogo de celular, ele vai ser um pouquinho menor, porque a capacidade é um pouco menor, né? Você não consegue planejar algo ali mega elaborado para a pessoa que vai estar jogando aqui com o celular ou com o fonezinho de ouvido. mas é um mercado que está sempre crescendo, né? No Brasil, ele tem crescido também. Então, é algo que você consegue entrar ali. Você não precisa trabalhar com games, saber fazer o game. Você pode trabalhar com som, você pode trabalhar com a parte de trilha, né? Então, são várias oportunidades. Isso é muito legal e muito elucidativo também. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre o mercado, mas tem uma outra perguntinha que eu tinha preparado aqui para você, para fazer com você. O trabalho do sound designer, eu também estou desvendando isso, porque também sou uma profissional do audiovisual, mas eu estou num outro lugar, eu estou num lugar da frente da câmera ali, da atuação, e depois você começa a ver os filmes que você mesma faz e você vai vendo a atuação de toda uma equipe ali, né? junto e em cima do seu trabalho também. O som, a música no cinema, ele tem um objetivo ali, né? De composição, é uma criação incrível, junto com todos os artistas do filme, mas dentro do jogo, além de dar esse aspecto de realidade, existe um espaço para a criação completamente inédita, assim, tipo, sei lá, eu fico vendo o meu companheiro jogando, assim, videogame, eu não sei jogar videogame, gente, eu estou aqui nesse papo com o Pedro como quem está descobrindo um universo novo, assim, mas aí o personagem está lá, correndo, não sei o quê, e aí voa o negócio na cabeça dele, é um negócio que a gente nem identifica o que é aquilo, é uma forma maluca, assim, existe esse espaço de liberdade para que som tem essa coisa que voou? Como é que é isso, assim, essa liberdade de criação? Existe, até porque, por exemplo, principalmente em jogos mais fantasiosos, né, vamos supor que jogos como Dark Souls, God of War, que você tem monstros, criaturas, né, aquela criatura tem que fazer um sonho, aquela criatura não existe na vida real, então você tem que começar a fazer uma mescla ali de coisas, então, pô, como é que vai ser o rugido de um troll da montanha, sei lá da onde, aí você pensa, sei lá, você pode pegar o som de um leão com uma tartaruga, com um porco, mistura tudo e vê o que vai sair, então, existe essa liberdade, né, e você vai criando tanto a sua característica própria, quanto você pode deixar registrado, que nem eu falei lá no começo, por exemplo, o pessoal criou o som do sabre de luz do Star Wars e ficou, então você pode fazer isso, né, você pode pegar, às vezes, um ruído e transformar aquilo em algo palpável para algum objeto e dar uma característica especial para ele. Maravilha, e eu vi que você usou um som ali em algum momento que você falou, vou trazer um acorde de uma música, então, isso traz um clima também para a cena, né, se é uma cena mais tensa, se é uma coisa mais de suspense, então, além do som dos personagens, tem a trilha que você, você também cria a trilha porque você é da música, né? É, geralmente são dois profissionais separados, né, você tem o compositor que vai fazer a trilha, eles têm a equipe de sound design, necessariamente não são o mesmo profissional, podem ser? Pode, principalmente, se a empresa é pequena, o orçamento é pequeno, você vai ser o cara que vai fazer tudo, mas, geralmente são dois profissionais separados, mas, assim como você falou que a trilha pode dar aquele clima para a música, o som também pode, você, eu sempre falo que é importante você entender a seriedade do som e a intenção que você quer para a cena. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um jogo que seja de luta, se os personagens começarem a se bater e começar a sair aquele som de cartoon, de pó, em bomba, acabou a seriedade do jogo ali, se essa não era a sua intenção, né? Então, é muito importante você saber o tom que você vai dar através do som, né, para aquela cena no geral, né? personagens, ambientação, etc. Maravilha, quando fica esse silêncio, gente, é que eu estou respondendo alguém no chat, aí o Pedro termina de falar e eu tenho que voltar correndo aqui nas minhas telas, tá? Então, eu sou atrapalhadinha, assim, mas eu sou gente boa, tenho um coração bom, vocês vão ver, vocês vão me conhecer mais. O Lucas, ele estava aqui ontem, ele estava super curioso para falar sobre games e o nosso convidado ontem estava falando mais sobre filmes e animação e tal, o Pedro. E o Lucas fez um comentário aqui, além de uma pergunta ali em cima, que no próximo bloco eu vou trazer para você. Ele fala, eu vi o som do Musafa, do Rei Leão, foi feito com um trator e uma furadora. Essa possibilidade dessa criação absoluta, assim, eu acho muito legal, assim, é muito divertido até de saber como é que foi feito, né? Sim. É, você pode fazer várias, como eu falei, eu gosto de ver making of das coisas, porque você vai descobrindo como que às vezes criaram um meio interessante, por exemplo, como que foi definido o som do T-Rex no Jurassic Park, porque ninguém sabe como é que o dinossauro fala, né? Nem a aparência do dinossauro é exatamente aquela, mas ficou marcado. E aquele som do T-Rex mesmo foi uma mistureba de sons, agora não vou lembrar de cabeça exatamente, mas eu lembro que foi uma mistureba de sons que o Spielberg, junto com a equipe, ele foi trabalhando para chegar naquele resultado. E é um som que se você escuta hoje, você fala, ah, esse é o som de um dinossauro, mas ninguém sabe como realmente era o som do dinossauro. O filme marcou, esse som eternizou. Não, exatamente. E, Pedro, eu vou pedir só agora para você descompartilhar a sua tela, por favor, porque, enfim, a gente vai passar para um outro bloco aqui, que eu vou bater um papo com a galera aqui, e a gente vai começar com o quiz. Eu vou até pedir para você ficar aqui, para você me ajudar nesse quiz aqui, já que a gente preparou meio juntos aqui. É um quiz engraçadinho, gente, acho que vocês vão gostar. E aí, quando eu terminar esse bloco, eu vou te chamar, no final, vou até falar para você tomar uma aguinha agora, para você dar uma descansadinha aí, para a gente responder as perguntas, que está chegando umas perguntas muito legais aqui do público. Mas vamos lá para o quiz, aí eu falo para você fechar o seu vídeo aí, para ficar com a vantagem. Gente, vamos comigo aqui nesse quiz? É o seguinte, ninguém vai ganhar um Oscar com quiz, tá? É só uma brincadeira, vocês podem chutar, vocês podem errar, vocês podem saber. Então, vai aí para mim, A, B ou C. Um dos efeitos sonoros mais famosos e utilizados no cinema é um grito, que seria o... Letra A. William Scream. Acertei, Pedro? Quase. Letra B. William Scream. Então, agora acertei, deu certo a B, eu acho que eu falei certo. E letra C. Ice Scream. Eu quero ver quem vai colocar aí no nosso chat, quem vai abrir, o Pedro Jaber, abrir o chat com a letra A. A Melissa também veio de letra A. O João Ricardo também veio de A.A., veio duas vezes. E o Wagner disse, gostei muito. Tá todo mundo vindo de letra A, eu tô achando que esse pessoal tá muito sabido, né? Fala aí, Pedro, qual é a nossa resposta? O pessoal tá ligeiro, a letra A, o William Scream. Como eu falei, é um grito que tá... Ah, não foi. Você tem que colocar aqui, ó, não foi, não consegui abrir. Mas é isso, enfim, foi uma brincadeira que a gente fez aqui, a gente... Quais poderiam ser os outros nomes, né? Aí a gente foi pirando aqui e saiu até Ice Scream. E pessoal que não conhece, já digita aí no YouTube o William Scream, pra vocês verem quanto esse... O Yuri Santos escreveu aqui, letra C só porque eu amo sorvete. É isso aí, gente. Também tem o direito da pessoa que gosta de sorvete botar a letra C. Pedro, fica à vontade, então, se você quiser fechar um pouquinho aí a sua câmera pra você esticar sua perninha, tomar sua aguinha, eu já te chamo de volta. Ok. Eba! Pessoal, então, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre mercado, mas antes disso, eu vou contar pra vocês aqui o nosso Se Liga de hoje. Eu gosto sempre de trazer um Se Liga antes e eu quero dizer pra vocês, dar os parabéns pra quem é gamer aqui, né, que essa semana nós comemoramos o Dia Mundial do Gamer. E o Spotify revela que mais de 11,2 milhões de playlists foram geradas por usuários em todo o mundo inspirados pelo tema. Só nos últimos 90 dias, quase 323 mil playlists foram criadas por usuários e usuárias. Você sabia que mais de 80% da geração Z, aqueles nascidos entre 1995 e 2010, se identifica como jogadora ou jogadora no mundo? A atividade vai muito além de diversão, virou profissão e os jogos digitais, também conhecidos como e-sports, em inglês, estão cada vez mais relevantes e movimentando um mercado global bilionário. E claro que a base brasileira de gamers no Spotify é altamente encajada. Esses usuários não estão apenas consumindo música enquanto jogam, eles também estão criando playlists em homenagens aos seus jogos ou trilhas sonoras preferidas. Existem mais de 324 mil playlists de usuários com os termos gaming, game, game music e jogos na descrição do Brasil. E nos últimos 90 dias, mais de 10,6 mil playlists foram criadas com as mesmas palavras no Spotify no Brasil. Você pode ler a matéria completa no www.folhavitoria.com.br E eu achei interessante, gente, porque, primeiro, porque estamos comemorando a semana do... O dia do gamer, dia 29, aqui de agosto, foi essa semana e eu acho que isso dá uma noção do quanto a galera está ligada em jogos, no e-sports, em inglês. E aí, eu trouxe agora, falando de mercado mesmo, essa matéria, essas duas matérias da Forbes, e aí se liga nessa potência. A indústria global de games movimentou 175,8 bilhões de dólares em 2021, de acordo com os últimos dados consolidados e preliminares da consultoria NewsO. Esse montante apresentou uma ligeira queda de menos 1,1% em relação a 2020, mas nada que afete o desempenho de alta dos próximos anos, que deve levar um dos principais segmentos do entretenimento a movimentar mais de 200 bilhões de dólares em 2023. E se a gente for pensar em Brasil, recentemente, com o anúncio da chegada da TenSet, gigante chinesa de games e tecnologia ao Brasil, a indústria brasileira de games esteve mais uma vez em evidência global. Por aqui, não é só o potencial de desenvolvimento de tecnologia em nível global que atrai grandes empresas, mas, principalmente, a paixão dos brasileiros pelas centenas de franquias e o enorme engajamento que acaba por influenciar novas modalidades de negócios como licenciamento. O Brasil é o maior mercado de games da América Latina, com uma receita estimada de 11 bilhões de reais em 2021 e um crescimento de 6% previsto para 2022, segundo a consultoria NewZo. Além disso, o país é destaque no consumo, mas também na contratação de profissionais especializados para a indústria. A nona edição da pesquisa Game Brasil, PGB, principal levantamento do setor, revelou um crescimento de 2,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior, com 74,5% da amostragem da população do Brasil, afirmando jogar em 2022. Ou seja, os brasileiros e brasileiras se consideram cada vez mais gamers e vocês podem ler as matérias completas acessando www.forbes.com.br. Tão animados e animadas? Eu também estou, gente. Eu também comecei a jogar. Depois da aula do Rivers aqui, do Daniel, eu fiquei curiosa, eu comecei a pesquisar aqui sobre games e tal. E aí vale a pena a gente falar de novo daquelas habilidades que eu falei, que eu comentei com vocês no início do nosso encontro, que vale super a pena a gente fazer aparecer essas habilidades aí, para a gente não só entrar, mas também se manter e se destacar nesse mercado como realizador, como criador de games, como criador de sound design para games. E aí, vou contar para vocês de novo e mais um pouquinho, destacando aqui umas outras partes aqui do nosso curso Profissão Sound Designer, nosso curso online da EBAC. E aí, pessoal, contar para vocês que no nosso curso você vai dominar o processo de criação de trilhas sonoras nos softwares AVG Pro Tools e Reaper. E além disso, você também vai trabalhar com bibliotecas de som, gravar os seus próprios foley e efeitos sonoros complexos para projetos audiovisuais, incluindo os games. Vai aprender como lidar com ferramentas usadas no estúdio para criar ambientes, texturas e cores com som. E também, você vai dominar as técnicas de linguagem audiovisual e criar narrativas de som com várias trilhas e camadas. Além disso, você vai trabalhar com equipamentos de gravação e gravar sons de alta qualidade ao vivo. Você vai entender os princípios da pós-produção de áudio e aprender a combinar várias faixas em uma só. Além disso, você vai receber instruções e entender como responder as necessidades e ideias do diretor do projeto, que é o briefing, o que você recebe para você executar o projeto. Então, você precisa entender aquilo ali para elaborar de acordo com o que o seu cliente, o seu chefe, o seu clientão lá está pedindo. E, por fim, você vai aprender como organizar e apresentar o seu trabalho em um portfólio profissional, porque aí a gente começa a falar de começar aqui a se colocar mesmo no mercado, né? E aí, gente, dizer para vocês que o curso Profissão Sound Designer da EBAC, eles são dois cursos em um. Um primeiro curso que é chamado Sound Design do zero ao pró, que tem oito partes, e o segundo curso Sound Design avançado, que tem nove partes. Ao todo, são 54 horas de aula que vão te preparar para as oportunidades profissionais do mercado nessa posição, saindo com o portfólio final, com cinco projetos. O desenvolvimento de sound effects como vento, movimento e água para uma animação de movimento, o desenvolvimento de sound effects para o curta-metragem Overtime e mais três projetos para aplicação de sound effects em vídeos selecionados. E aí, contar para vocês um pouquinho aqui dos professores do curso. O Fernando Pepe, ele é audio lead na World Life Studio. Ele é designer de som e compositor para jogos. Ele começou sua carreira em 2011 e desde então já soma mais de 50 projetos. Ele tem experiência em mídia linear, trabalhando em séries e programas de TV como designer e editor de som. E em jogos, ele cria trilhas e efeitos buscando fornecer sempre a melhor experiência de som possível ao jogador, que é um pouco o que a gente está falando hoje. Matheus Polatti, ele é senior audio designer e composer na World Life. Ele é formado em música e comestrado em Soundzine Music Composition for Games, Movies and TV pela Berklee College of Music nos Estados Unidos. O Matheus é baterista profissional e como Soundzine, ele trabalhou na Punch Audio, uma das produtoras de som mais premiadas do Brasil, antes de ingressar na desenvolvedora alemã Giant Gun Games. Ele é compositor e design de som na World Life Studios e já ministrou workshops e aulas sobre música e a cultura brasileira da bateria. E aí, a rotina do curso. A partir do momento que você se matricula, você recebe o curso, as aulas e você se organiza para assistir a essas aulas que são gravadas. E aí, você pode assistir no seu computador, no seu tablet, no seu celular, no equipamento que você tiver na sua casa. E o mais legal, você tem autonomia para organizar o tempo em que você... As aulas estão com você, então você vai pegar aquele horário, aquele dia da semana que você está mais tranquilo ou tranquila, ou você vai abrir espaço para isso, já que é uma coisa que você quer, e aí você vai se trancar ali no quarto, tranquilinho, vai ouvir a sua aula. E no final dos módulos, os professores sempre sugerem que você faça uma atividade prática. E aí você também se organiza para você desenvolver aquela prática da forma mais caprichada possível, porque é isso que vai te dando mão na massa, para você entrar no mercado com aquele um pouco mais de experiência. E aí o que acontece? Você manda a atividade, os tutores e tutoras vão assistir, vão ver a sua atividade, e como são profissionais que estão no mercado, eles vão dar um feedback ali super pontual sobre, se você está brilhando muito na atividade, você já passa logo de módulo. Mas se você tem uma correção ali para fazer, ele vai ver a atividade, corrigir, e aí dá pontuale, muda isso, repete aqui, e aí pronto, e aí você brilha, você muda de módulo, e você vai realizando o curso dessa forma, nessa interatividade com os profissionais. E no final do processo, você vai ter desenvolvido cinco projetos finais para sair da EBAC com um portfólio super legal com esse feedback dos profissionais. E aí vou mostrar para vocês um exercício de um aluno nosso, que é de um outro curso, que é o do Adobe Premiere Pro, mas para vocês conhecerem um pouquinho o nível de execução desse exercício final do aluno. Eu gosto muito desse exercício porque ele coloca uma legenda, então para quem não conhece muito software, ele vai falando ali as coisas que ele aprendeu no curso, é super legal de acompanhar. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Fofinho, Giovanni, né? Obrigado, senhor. Eu gosto muito desse exercício porque dá para vocês acompanharem bem, assim. E aí, gente, começar a falar daquele slide lá dos presentes. O Lucas está falando aqui, eu não ganhei presente nenhum do Dia do Gamer. Ó, você vai ganhar um presente que eu falei ontem, Lucas. Cata esse presente para você aqui hoje. Gente, o descontão do curso Profissão Sound Designer é de 60% para você que está assistindo essa maratona ao vivo. Um curso que custa mais de R$7.200,00. Está saindo para você hoje só porque você veio aqui por R$2.899,00. Então, esse é o primeiro presente. Esse descontão que é só para vocês. se você olhar no site da IBAC o curso está com desconto lá que é muito legal. Mas para vocês aqui o desconto está maior porque você veio aqui assistir a maratona. E aí, pessoal, contar para vocês que a IBAC tem um incrível centro de carreira além das aulas e de todo o suporte que a gente te oferece. E o centro de carreira funciona assim. Ele está disponível para todos os alunos e alunas dos cursos com mais de 30 horas de aula que agendam um papo ali com os nossos recrutadores e recrutadoras a partir do quarto módulo do curso e são três encontros. E aí, esse time de recrutadores e recrutadoras vai te ajudar a escrever o seu currículo preparar o seu portfólio para você chegar brilhando na sua próxima reunião, entrevista ou seu pitch. É um trabalho focado em cada detalhe para você conseguir chegar aonde você quer chegar e a gente quer que você chegue. E aí, tem um spoiler de outro presentinho ali que eu falei que é um brinde para quem compra o curso que é o curso de plano de carreira que a gente está oferecendo de presente também para vocês e eu vou falar já dele. Mas quero mostrar primeiro aqui o certificado do curso de profissão Sound Designer. Tem ali o seu nome e seu sobrenome para deixar esse certificado ainda mais maravilhoso. E aí, lembrar vocês aqui esses tópicos para vocês prestarem atenção. É um curso que tem uma média de duração de 12 meses mas você fica com acesso vitalício ao conteúdo do curso. Então, uma vez que você comprou você faz o curso você tem um tempo ali em que os tutores eles vão te dando feedback você tem um tempo para terminar esse curso mas o acesso ao conteúdo às aulas gravadas ele é seu. Então, sempre que você quiser você pode voltar ali você pode assistir essas aulas você pode assistir aquela que mais te inspirou é seu. E aí, você tem aí a prática e a mentoria o centro de carreiras que eu acabei de falar um portfólio que vai sair com cinco projetos até o final do curso e uma novidade que eu vou contar para vocês. Vocês estão vendo esse webinar aqui que a gente está fazendo uma maratona tem alguns que são workshops que são aulas que a gente fica três dias estudando sobre um assunto tem outro que são demonstrações que é uma aula mais curta dentro da EBAC a EBAC produz webinars internos como este aqui que a gente está fazendo para vocês que é aberto a um grande público é relativo aos alunos são os alunos e alunas que participam então, além das aulas gravadas além do feedback dos tutores e tutoras a gente tem toda uma programação com convidados e convidadas que vão trazendo um olhar complementar aos professores ali que estão trabalhando com você no dia a dia sobre determinados assuntos e com um olhar aí super fresquinho de quem está super inserido e inserida no mercado então, eu acho que a EBAC é uma escola que encontrou uma forma de envolver o aluno ali de forma que ele tenha várias visões sobre muitos assuntos dentro daquele tema que ele está estudando dentro daquela matéria daquela especialização ali que ele está fazendo para ele sair muito seguro e segura para ele sair bem preparado e preparada para enfrentar esse mercado aí de meu Deus que a gente quer mais é que vocês enfrentem e que vocês brilhem muito aí e aí, gente tudo isso você pode manter o descontão que você está tendo acesso porque você está aqui ao vivo de 60% e parcelar em 12 parcelas de R$241 sem juros no seu cartão de crédito para você realizar o sonho de fazer aí o desenho de som de filmes de games enfim do que você quiser trabalhar então, eu convidei você no começo vou convidar de novo agora tem um botão embaixo da nossa tela laranja escrito clique aqui vou ensinar para vocês como é que funciona esse botão porque muita gente hoje está chegando aqui pela primeira vez e pode ter alguma dúvida com todo o direito de ter essa dúvida de que botão é esse o que eu faço é matrícula você está me enganando Juliana não é possível então, estamos nós aqui batendo o maior papão aqui e aí o botão é esse clique aqui então, cliquei aí apareceu a tela do desconto confere direitinho os valores que eu te falei R$7.240 o preço do curso ele está saindo hoje por R$2.899 você economiza R$4.341 você já economizou esse valor, gente? quem já economizou R$4.000 aqui? oportunidade hoje as parcelas de R$241 você se inscreve e o cadastro é só isso aqui eu não me chamo teste mas eu vou colocar aqui teste porque a equipe fica confusa eu faço esse cadastro aqui toda noite para explicar para vocês então, você vai colocar o seu nome o seu e-mail o seu telefone meu teclado hoje não está me ajudando mas vamos lá você se inscreve e pronto quando entrar nessa página significa que a nossa equipe recebeu os seus dados e que eles vão entrar em contato com você para você tirar sua dúvida você falar que você estava aqui ao vivo e que você tem direito a esse descontão tá bom? se você já está pronto ou pronta para finalizar a sua matrícula o botão é esse aqui a partir daqui você é direcionado para finalizar por você mesma a sua matrícula mas se você quiser ter mais um tempinho para pensar conversar com a nossa equipe tirar todas as suas dúvidas para chegar aqui com certeza com gosto e gás para começar a estudar você só clica no botão e aguarda que a nossa equipe vai entrar em contato com você beleza? vamos falar dos outros presentes quem compra o curso profissão sound designer aproveitando esse desconto de 60% lembra que ganha dois presentes para turbinar o seu portfólio o seu currículo pois é o curso de plano de carreira é um up que a EBAC pensou para você já entender um pouco mais sobre o movimento do mercado então a EBAC pensou o seguinte muitas vezes os profissionais são formados muito bem formados tecnicamente tem ali todas as informações e tal mas o movimento do mercado como ele se organiza como ele se prepara como ele se coloca o que tem mais a ver com ele ali da profissão que ele escolheu muitas vezes não deu para sacar isso ali no curso técnico então a EBAC preparou de presente o curso de plano de carreira você comprando profissão sound designer você ganha esse outro curso então você está comprando um e está ganhando dois e também está ganhando um acesso por um mês a plataforma IF English Live com 16 níveis de inglês totalmente grátis para você dar um up aí nessa língua que é super importante para quem trabalha com música com sound designer com games e daí por diante agora aquele presente que é 100% gratuito que você estando aqui você está tendo esse anúncio aqui com exclusividade o curso de introdução à programação não está vinculado à compra de nenhum curso da EBAC você pode se tornar seu aluno ou aluna hoje mesmo terminando aqui nosso webinar fica no site clica na abinha lá cursos e aí digita na busca introdução à programação dá uma olhadinha na página entende um pouquinho o que a gente está propondo ali e aí faz o seu cadastro pronto você vai receber o conteúdo do curso e aí se você tem interesse por programação parabéns você ganhou de presente se você nunca pensou em trabalhar com programação nem aprender programação mas você tem interesse em conhecer a plataforma da EBAC fica a dita é a sua oportunidade é um presentão né então ó vamos para perguntas e respostas vamos chamar o Pedro aqui Pedro você está por aí Oi estou eba que massa ó tem bastante pergunta aqui viu e tem coisas interessantes aqui que chegaram para você seguinte acho que o não sei se o Lucas entendeu ô Lucas a resposta era letra A mesmo é que a gente brincou com com o nome né a gente chamou o cara de ice cream enfim a gente saiu brincando aqui mas a resposta do quiz era a letra A mesmo e vamos lá o Ernesto perguntou qual dó que você usa e você já respondeu o João Ricardo ele fez um comentário aqui eu já trabalhei em games e atuei e não tinha som no jogo e ele estava falando aqui que ele estava trabalhando num jogo sozinho deixa eu ver aqui ele fez vários comentários e várias perguntas eu fui colocando aqui ele perguntou aqui tem algum programa de Adobe que seja bom para a criação de sons de sound designer olha dá para usar tem um audition da Adobe é uma das únicas dolls na verdade que a Adobe tem dá para trabalhar nele não acaba sendo uma das dolls mais indicadas mas dá não é impossível dá para você trabalhar nele e pelo menos aquela parte de você pegar e fazer a gravação montar o banco com as layers exportar pedacinho por pedacinho você faz aquele que eu mostrei aqui o Fmod ele é gratuito pode baixar ele no site oficial sem problema Obrigada Pedro vamos ver a próxima pergunta aqui de quem que é o Lucas falando aqui eu já fiz trilha sonora mas eu não mas não foi soundvine e ele pergunta o seguinte o Lucas onde eu aprendo a usar a doll geralmente se você por exemplo pegar o curso esse próprio curso você vai aprender a mexer nela e dependendo porque assim a teoria é a mesma para todas o que muda é o programa mas às vezes um nome de um botão para o outro mas em teoria é a mesma coisa então às vezes se for uma coisa muito específica daquela doll você joga às vezes no Youtube alguma coisa que você acha mas geralmente no curso quando você vai estudar o professor explica a que ele está usando no caso se você for usar uma diferente dá uma olhada assim rapidinha ali Youtube alguma coisa você acha bem tranquilo às vezes o pessoal explicando o mais importante é a teoria de como fazer a doll não é o fundamental ok o Igor pediu para você repetir aqui qual é o gratuito acho que foi o Ripper que você falou né isso boa é o Ripper Igor Plastino o Ângelo Ângelo Emanuel Mendes Queiroz ele escreveu o seguinte eu sou estudante de música pela UFOP e um beijo para a galera da UFOP e acho incrível essa área de composição para games sou também produtor de Psytrance e gostaria de saber como me introduzir nessa área de música e sons para games acho que a resposta padrão assim de todos os partes que envolvem arte monta um portfólio faz um portfólio bacana e é indo de porta em porta ali nas empresas né e conhecendo se introduzindo no meio né tem vários grupos que o pessoal tem esse contato então vai fazendo o network ali com a galera vai entrando em contato com as empresas de games né porque às vezes o pessoal por mais que precisem às vezes eles não se tocam às vezes eles precisam da parte de som eles deixam pro último caso então vai entrando em contato deixa o seu portfólio por mais que você não tava pedindo uma vaga chega e fala olha esse aqui é meu trabalho eu sou fulano que aí você aos poucos vai conseguindo se introduzir pegando esses esses trabalhos mas mais importante monta um portfóliozinho legal ali e manda bala um pouquinho de cara de pau né tem que ser um pouquinho de cara de pau é vai fala mostra a galera gosta de conhecer também é muito legal conhecer gente nova né nas áreas onde a gente trabalha a gente não tem vergonha nenhuma monta o portfólio e também participa de eventos mostra o seu trabalho né acho que tem muito esse caminho assim o Mauros Maciel ele perguntou o seguinte quais são os artistas que mais te inspiram no sound design na parte de sound design olha tem um cara específico que seja sound designer você falou de um aqui na escola que você conheceu ah o Teoli eu conheci ele eu faço alguns trabalhos com ele hoje né não de sound design eu faço outros trabalhos pra ele né eu gostei muito do trabalho dele foi algo que me inspirou tem o Bauman né Eduardo Bauman também também é brasileiro também fiz um curso dele ele foi sound designer do Gears of War 4 se eu não me engano vale dar uma pesquisada da parte pra games é mais assim os dois saquei tô aqui separando mais perguntas que tão chegando aqui Pedro é o Lucas ele faz uma outra pergunta aqui ele queria falar do chiptune que é aquele som de sintetizador que é usado muito tanto na trilha sonora quanto nos efeitos o que faz esse som soar soar bem nos jogos geralmente você tem alguns plugins específicos pra fazer a simulação do chiptune porque o chiptune é aquele som a grosso modo de zero aqueles são 8 bits de jogos antigos só que se você converter hoje um áudio pra soar igual um chiptune antigo obviamente você vai perder a qualidade do áudio então existem plugins específicos que simulam aquele som mas com uma qualidade melhor então você vai pegando e fazendo essas misturas de sintetizadores e aí você faz a exportação do áudio em alta qualidade com aquela sonorização antiga silêncio e aí eu volto tem uma última pergunta que chegou aqui do Mauri Herman Korn tomara que eu tenha falado o seu nome certo Mauri se eu não tiver você me belisca aqui pelo chat ele perguntou o seguinte como a música pode impactar na ambientação ou seja é melhor colocar uma música para a ambientação do jogo ou é melhor os sons ambientais andar sons naturais acho que uma mescla é o mais ideal é que depende muito da cena que você vai fazer né vamos supor que você quer uma cena bem tensa assim com aquela emoção bem a música vai ajudar muito né você fazer aquilo agora se você quer só dar uma ambiência vamos supor um cenário normal o personagem só está andando não tem nada muito deixa só sem música só ambiência mesmo só os efeitos sonoros rolando você já vai ter um resultado bom para a pessoa emergir né nos jogos eu acho que é muito importante a música entrar mais em partes de emoção de impacto né então seja nas cutscenes dos personagens seja em sei lá lutas contra chefão ou algo assim é quando a música ela entra e ela tem aquele punch entra com aquele impacto que vai te deixar mais vibrado ainda no jogo agora não precisa entrar a todo momento boa dica Pedro e aí vou te deixando aqui com as dicas finais as considerações finais aqui para o público acho que você trouxe uma proposta muito legal assim de abrir mesmo um pouco do seu processo de mostrar mesmo gente é isso sound design é isso que a gente faz e dá para brincar bastante por aqui por aqui por aqui e foi muito legal mesmo esse papo eu queria que a gente se encontrasse de novo eu queria que você viesse aqui de novo para a gente elaborar uma outra aula enfim aí a gente pensar na proposta de aula mesmo mas por hoje vou te deixar com as palavras finais aí para o público tá bom ok bom para a galera aí que tá interessada bastante na aula recomendo fortemente o curso né fazendo um jabazinho aqui da EBAC e procurem aumentem o o portfólio de vocês né o repertório de vocês perdão vejam comecem a prestar atenção nesses detalhes quando você for jogar um jogo alguma coisa como é que ele tá comportando o personagem como é que tá a ambientação em volta começa a se atentar essas pequenas coisas vejam o processo de making of de como as coisas são feitas também para vocês terem aquela base então vão fazendo isso montem o portfólio de vocês conforme vocês vão estudando e aí é tacar a tapa no mercado aí e entrar com tudo maravilhoso ô Pedro eu coloquei dois contatos seus aqui nas redes que é o seu instagram que é o pedro underline c cabral isso isso mesmo e coloquei o seu linkedin tem alguma outra rede alguma coisa que você queira disponibilizar para galera as principais são essas mesmo maravilha e aí olha só eu falei para você falar as últimas palavras mas eu tinha mais duas perguntinhas pode perguntar são minhas mesmo pode perguntar você falou uma coisa que eu achei muito interessante que tem uma experiência das pessoas jogarem de olho fechado e elas vão se guiando no jogo pelo som eu quando comecei aqui o webinar eu fiz uma audiodescrição que é uma forma da gente inserir as pessoas que tem baixa visão que são cegas mesmo um pouco a esse diálogo ao universo o som ele então é naturalmente um um artifício de acessibilidade porque quem tem baixa visão ou quem não tem o recurso da visão pode jogar a partir dos sons e eu achei muito interessante essa possibilidade você tem algum relato você tem alguma experiência com isso mais preciso assim eu não assim que nem esses que eu citei geralmente são pessoas que jogaram o jogo bastante acostumaram entenderam que aquele som é disso aquele é daquilo e aí ela vai fazer um desafio pra ela mesma jogar de olho fechado mas é uma possibilidade acredito que assim como por exemplo você tem os audiodramas que são bem elaborados pra você só ouvir e você entrar naquilo eu acredito que dá pra se estudar uma possibilidade disso futuramente da pessoa escutar aquilo e através de um controle obviamente próprio pra isso ela conseguir jogar e se emergir naquilo maravilha a gente tem aqui no chat algumas pessoas que são alunas da IBAC mas eu queria que você contasse um pouquinho da experiência de ser tutor porque muita gente fala assim um curso online mas como é que é tem as aulas gravadas mas a gente não tem contato nenhum com o professor e aí eu falo que tem os tutores e tutoras que dão um feedback pros exercícios se você puder falar um pouquinho da sua experiência essa pessoa que fica escondidinha ali mas é quem tem o contato com aluno e aluna é como você falou tem o curso lá o aluno vai assistir e ele vai entregar as atividades e essas atividades vão chegar pros tutores não só atividades perguntas no geral dúvidas chegam pra gente e a gente vai respondendo o aluno e orientando ele a gente tanto busca responder aquela dúvida orientar ele qual o melhor caminho pra aquela atividade que ele tá fazendo quanto também a gente tenta agregar pra ele alguma coisa mais extra coisas que por fora mesmo às vezes do curso pra orientar ele olha, isso aqui é bacana você estudar por fora ler isso aqui por fora assistir tal coisa por fora que também vai agregar no seu estudo então essa é a função do tutor ali basicamente que legal acho que é muito é muito legal quando a gente pode trazer os tutores e tutoras porque os professores as pessoas estão vendo nas aulas gravadas e vocês são as figuras que ficam ali escondidinhas mas que fazem essa interação ó, a gente falou sobre acessibilidade aqui, né e o Ângelo Emanuel ele escreveu aqui na hora ele falou áudio game breu depois ele falou o breu é a mesma proposta eu já joguei e é muito interessante você já tinha ouvido falar? não, isso eu não conhecia eu vou dar uma pesquisada olha só eu também vou dar uma pesquisada achei muito legal obrigada Ângelo e o Lucas tá perguntando se você tem YouTube tenho mas tá meio abandonadinho mas tenho desabandona seu YouTube Pedro é que a parte do meu YouTube ele tá mais focado nas coisas que eu faço de filmagem e tudo mais mas tenho também procurar lá Pedro Cabral audiovisual provavelmente você vai achar ou se você entrar no meu Instagram mesmo na descriçãozinha lá tem o link o link do seu YouTube bom, acho que agora sim acho que o pessoal aqui já tá agradecendo falando que gostou muito do nosso papo gente, hoje não foi aula hoje foi só um bate-papo e o Pedro já trouxe essa porção de conteúdo aqui pra vocês então Pedro muito obrigada mais uma vez parabéns pelo seu trabalho foi incrível esse papo hoje acho que quem veio aqui aproveitou um super encontro e espero que a gente se reencontre em breve eu também ok, muito obrigado viu tchau gente boa noite pra todo mundo valeu querido até uma próxima bem breve é, sim gente, o Pedro tá saindo mas eu vou pedir pra vocês não saírem ainda que a gente não terminou eu tenho recadinhos finais eu sempre começo pedindo aquele super termômetro pra vocês colocarem aí no chat por favor o tanto que vocês amaram aqui o nosso encontro com o Pedro Cabral hoje e bom, já tem mais uma fala aqui do Ângelo Emanuel é um game brasileiro muito legal Ângelo obrigada pela sua partilha aqui com a gente o João Ricardo falando já comecei a seguir o Pedro gostei do conhecimento dele da parte musical o Igor também colocando obrigada pelas dicas muito legal essa troca com vocês hoje aqui também pelo chat gente então quando vocês vão colocando o termômetro aí eu vou falando pra vocês lembrando vocês que vocês estão com acesso a um super desconto aquele desconto assim o gerente enlouqueceu é esse desconto 60% é muito raro a gente dá esse desconto aqui a gente está oferecendo pra vocês um curso que custa mais de 7.200 reais saindo pra você hoje por menos da metade do preço vocês vão pagar 40% do valor do curso e podendo dividir em 12 parcelas sem juros no seu cartão de crédito de 241 reais e aí lembrando também pessoal que a EBAC capacita a sua equipe se você faz parte de uma empresa de um grupo e você acha interessante que o seu grupo seja capacitado a gente também quer que você venha estudar de galera aqui então clica no botão bate esse papo com a nossa equipe e conheça quais as vantagens maiores ainda de vir estudar em grupo aqui na EBAC anunciando pra vocês que amanhã a gente também vai estar com um grande profissional sound designer roteirista e montador o Guile Martins vocês podem dar um google aí no Guile Martins pra vocês saberem quem não conhece quem já conhece vai estar aqui pra ver o Guile mas quem não conhece agustem aí a sua curiosidade sobre quem é esse profissional e a gente vai ter o nosso último dia de maratona sobre inventar sons criação musical pra animação filmes e games e amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre o sound designer em efeitos especiais o Guile acabou de ganhar um super prêmio no Festival de Gramado num longa metragem que também foi super premiado que é o Carro Rei da Renata Belo Pinheiro e enfim tem muito babado aí pra gente conversar o Guile tem uma fábrica de sons aí e vai ser um papo super interessante eu tô super ansiosa também por esse papo amanhã e ó já marquem na agenda também que no dia 8 de setembro na quinta-feira da semana que vem a gente vai meio que seguir esse assunto aqui com o Guile a gente vai falar sobre cinema fantástico com o João Paulo Palitó diretor e produtor que além de ter uma super experiência com cinema fantástico ele criou um festival de cinema fantástico em Rondônia lá na região norte do Brasil então é um papo que tá fantástico também nossos eventos começam sempre às 19 horas e sempre que você entrar aqui pelo site da EBAC você dá um play na tela pra começar a nos assistir beleza? gente a EBAC tem um blog aqui no site mesmo aqui mesmo onde você tá assistindo o nosso webinar então quando você quiser se inspirar quando você quiser se informar sobre mercado sobre a sua área ou sobre uma área pra qual você tá pensando em migrar frequenta nosso blog que tem muita informação interessante pra você e a EBAC também tem um perfil no Instagram então tem sempre postagens super interessantes com dicas três dicas pra produzir conteúdo em vídeo crie uma narrativa capte a atenção nos primeiros segundos complete contexto e tem também lives e tem um anúncio também da nossa programação semanal então segue a gente lá no Instagram e segue a gente também no nosso canal do YouTube que é onde ficam guardadas todas as nossas aulas todos os nossos webinars todas as nossas maratonas então se você tiver aí de bobeira quiser assistir uma aulinha aí quiser ver um profissional aí que você curte deixa eu ver se ele já passou pelo EBAC pode procurar lá que tem muita gente que já passou por aqui em várias áreas a gente tá aqui falando de audiovisual de música sound design mas também tem arquitetura games products tem design tem muitas outras coisas beleza? e pra finalizar o depoimento do Gustavo Fiorin que é aluno do curso de filmmaking da EBAC e ele diz o seguinte o curso é muito bom tanto a parte teórica como as dicas são dadas para umas dicas que são dadas para a prática tem me ajudado bastante a descobrir possibilidades de criação e eu espero toda noite eu falo isso que você que tá clicando no botão daqui a pouquinho seja você aqui sua fotinha dando um depoimento sobre o curso que você tá fazendo gente amanhã então tem aquele último presentinho que é o presente roxinho que na verdade é um presentão que a gente vai colocar no chat aí pra vocês e na verdade é um presente meio dois em um é uma surpresa então quem quiser surpresa e quem quiser mais um presente viu Lucas? você falou semana do game você não ganhou presente amanhã tem mais então você volta aí que amanhã tem mais um presente pra vocês e a gente finaliza agradecendo a participação de todos e todas se você tem alguma dúvida sugestão elogio você pode mandar pro e-mail info.arte.br ou também falar com a gente pelos nossos telefones 11 30 30 32 00 ou pelo nosso whatsapp 11 42 00 29 91 eu sempre que termino aqui a transmissão eu ainda teclo um pouquinho com vocês lá no chat respondendo as últimas perguntinhas mas quero finalizar agradecendo a presença de vocês agradecendo essa parceria essa troca bonita que a gente faz aqui pelo chat tudo que a gente produz aqui é pra vocês mesmo é pra gente ir aprofundando esse relacionamento esse papo obrigado então mais uma vez se cuidem amanhã tem mais 19 horas põe aí o despertador pra não esquecer e aí aperta o play na tela pra começar a assistir a gente pelo site aqui tá bom? boa noite bom descanso e até amanhã tchau 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 tchau